Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, justamente o vídeo aqui do canal com o título autoexplicativo. Basicamente, o que a gente tem aqui é comentários do que foi feito durante a semana, nessa semana nenhum movimento, tá? E aí, justamente, passamos para a parte dos ativos que eu vejo como mais descontados nesse momento, basicamente levando em consideração os movimentos que têm acontecido com o mercado financeiro. Então, vão ter ativos aqui que não vão estar aqui, não quer dizer que não estejam descontados, é que aqui eu coloco justamente o que mais me chama atenção nesse momento dado a evolução durante a semana com base no preço. de sexta-feira, tá? A parceria com o Warren, como vocês podem ver aqui em cima, tá? Então, a operação da Warren entrou em parceria com a gente, criamos uma live de uma hora todo sábado de manhã, tá? Além disso, o auxílio aqui do Movimentos da Semana. Na descrição do vídeo, justamente ali o link para poder conhecer a Warren, abrir conta, conhecer o homebroker novo, conhecer os fundos temáticos que eles têm para games, o de cannabis que está para lançamento, o de games bem interessante ali com travamento cambial. Então, por favor, quem quiser ali embaixo na descrição, só clica lá para justamente conhecer um pouco mais da operação, tá? 100 operações da semana, como dito, tá? Então, a gente passa direto para os ativos mais descontados, o que eu vejo de mais interessante nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 15 do 10, tá? Primeiramente a Ocean Pact, que é uma que está aqui consistentemente, está sem racional para queda forte do preço do ativo. Petróleo elevado estimula projetos no setor, a gente tem visto ele continuando nessa crescente, tá? Eu vou tomar posição novamente, se a operação continuar caindo, agora ela deu uma distanciadinha de 7%, 8% do preço mais barato pago, mas ainda assim a gente sabe que volatilidade é o que é uma constante nesse momento, então pode voltar a baquear ali e passar próximo de um preço que me interesse mais compra, tá? modal mais, a MOADL11, ativo abaixo do preço, mais barato pago, tá? Então começa ali justamente a entrar na mira para aumento de posição, tem caixa ainda, então tem espaço ali para fazer aumento de posição, a evolução da operação muito positiva, não vejo casamento com esse derretimento do preço, não acho que tem um racional para isso, tá? Agora a Raps, muito bem posicionada para retomada, a gente tem visto números da pandemia cada vez mais positivos, comparativamente com o que a gente tinha há pouco tempo atrás, está o preço consideravelmente descontado, a lógica muito parecida com a do Burger King, que é justamente mais um desses ativos que deve responder super bem com o retorno à normalidade. Banco do Brasil, preço extremamente descontado, sem nenhum racional que justifique, comento bem a fundo ali durante a análise do resultado do canal, Multilaser, preço muito descontado também, a operação super bem alinhada, com alguma pressão de curto prazo com logística global e inflacionamento de preço de bens, mas nada que atrapalhe ali a evolução da operação, é só de fato pressão pontual de curto prazo. A Melnick, se continuar o derretimento, vou continuar aumentando a posição, ela tem oscilado em uma faixa próxima do que começa a me interessar, mas novamente essa semana deu uma respirada a mais, então saiu um pouquinho de perto de onde me interessa pegar mais naquela operação ali. Eu comentei inclusive na análise de sexta-feira justamente o setor de construção civil, que eu acho, vejo como muito interessante, muito descontado. A Log, uma operação muito positiva, o preço consideravelmente descasado do potencial, essa daí, qualquer análise minha que você olha, você vai ver que ela está muito alinhada com o andamento da economia daqui pra frente e o preço do ativo derretendo, não vejo ali o porquê. A Ultrapar, consideravelmente descontada, inúmeros rearranjos interessantes feitos recentemente, venda de operações, início de negociação e compra de outras, ainda não fechou nenhum negócio de compra, mas não deixe de ser interessante esse movimento e agora com mais caixa ainda, mais interessante ainda, eu não vejo motivo para esse derretimento todo e acho que tem um potencial de médio e longo prazo muito positivo. Nessa sequência, Neo Grid com preço um pouco mais alto, versus o IPO, 8,9% acima do preço do IPO, então deu uma respirada, a gente já teve ali ela mais descontada do que isso, mas ainda vejo como um ativo extremamente positivo. Para quem não tem posição, acho que é muito interessante, pode-se esperar uma oscilação que talvez durante a semana jogue para próximo do preço do IPO, mas de qualquer forma não deixa de ser um ativo muito interessante que eu acho, que vale a pena ter em carteira, dado o vínculo que ela tem com a cadeia de suprimentos. Burger King, com queda recente, o preço se torna muito, muito atrativo, a última compra feita no 7,66, estou zero preocupado com a operação, muito alinhado com aquilo que foi comentado agora, uma melhoria nas condições sanitárias, no que tange ali a pandemia, muito positiva, sanitárias não, com relação à pandemia, muito positiva, que justamente traz uma volta da economia presencial, que ajuda claramente essa operação. MRV com preço, com uma derretida descasada do andamento da operação e do setor, como comentado no vídeo de sexta-feira sobre o setor de construção civil, no mesmo alinhamento a Cirela, com o mesmo efeito MRV, com menor desconto, mas com uma operação muito mais alinhada à alta renda, que tem respondido, de fato, melhor, não que a MRV tenha respondido mal, mas a Cirela tem respondido marginalmente melhor ali versus a MRV, então é outro ativo que, menor derretimento, mas melhor operação nesse momento, então é um ativo muito interessante. E por último, finalizando, a Fleury, com a tese muito alinhada, não vejo qualquer racional para o derretimento, e vejo um médio e longo prazo muito positivo com a construção daquele ecossistema todo, eu odeio a palavra ecossistema, mas com a construção daquele ecossistema todo de One Stop Shop, acho muito, muito interessante como ativo aqui para o portfólio. Assim, a gente finaliza aqui o link da Warren, lembrando, aqui embaixo, para quem quiser conhecer a operação, a corretora de investimentos e gestora de patrimônio, abertura de conta, home broker, novo, fundo de games, tudo aqui embaixo no link deles. E dúvida, vale lembrar que eu estou sempre, opa, dúvida, eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá, tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um merda detalhe. Um grande abraço a todo mundo, e até a live amanhã às 8 da noite, 2 horas direto, falando com vocês. Valeu, galera! E aí